A palavra para a apresentação do pôr-de-soujo, o vice-presidente, o arrecadinho do Pôr-de-soujo. Indicando a ordem responsável pelo trânsito a colocação de placas donizadores na entrada do peão de na saída do sentido da delegacia, bem como o sentido de ocupar a cidade de Palavá. Aativar essas placas são necessárias devido aos acendentes que têm acontecido neste local e também devido a diversas multas aplicadas aos autoristas, por entrarem em contra-mão nesta via. Esta indicação está em conforme com a resolução de número 160, 22 de abril de 2004, que aprova a civilização mantida no Código de Tráfico Brasileiro. Também pelo gabinete, indicando à Secretaria de Obras que seja feito o patrulhamento na estrada dominérico, com referência, sentido, depois, aporte no sentido da estrada dominérico. Justificativa, esta indicação se faz necessária devido a estrada, a rua está cheia de buracos e causando um grande transtorno para os moradores desta localidade, que chega até este representante pedindo de providência o mais rápido que o ciclo. Salve-se bem, despegado. A gente vai enviar a palavra para a apresentação de proposições, não tendo mais proposições a ser apresentada. Apa, espera aí, faltou a direita da ata, solicito pelo secretário que faça a diretura da ata. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 97 de Obras, que vai constar na parte presenciada na qual vai ensinada na forma da lei, Câmara Municipal de Tamar, aos 13 de setembro de setembro 11 de novembro de 2018. A discussão do ato da sessão continuou. A votação do vereador de Católogos, como se acha, aprovado. A votação do vereador de Católogos, como se acha, aprovado. A votação do vereador de Católogos, como se acha, aprovado. A votação do vereador de Católogos, como se acha, aprovado. A votação do vereador de Católogos, como se acha, aprovado. A votação do vereador de Católogos, como se acha, aprovado. A votação do vereador de Católogos, como se acha, aprovado. A votação do vereador de Católogos, como se acha, aprovado. A votação do vereador de Católogos, como se acha, aprovado. Eu não achei essa pergunta normal, não. Concorda, meu senhor? Normalmente, se para o motorista e se fala, a habilitação está no meio do carro, senhor? Muito estranho. Não estou falando de teoria da conspiração, nem nada. Mas foi igual a posse, quando eu fui abordado, estava no carro da Câmara. Lá não pega celular. Enquanto eu saí, só passei com o Maicon, eu sei que foi você, Maicon. Saí do Porto de Saúde, passei com o Espaço Delícia e fui falar com o Naid. O Naid meia foi uma oficina. Não sei que é o deputado. Vem cá. Mas está decidido. TRM pago? Pô, a gente recebe uma denúncia que o senhor está com material de campanha no carro da Câmara. Fez muito educado, né? O senhor, não, fica à vontade. Vê o carro aqui. Não, não, fica à vontade. Olha, olha tudo ali. Claro que eu não tinha. Eu sou de um imbecil para dar material de campanha. Mas até com o bolso do Santinho. Estava com mais impedimento com isso. Não vou andar com bolsa. Tinha um vereador aqui, né, Maicon? Bateu o motor do carro uma vez. Quando foi na oficina abrir a bala, tinha uma pacote de Santinho no carro da Câmara. Um ex-vereador de Atrapalida, não. Não, fala o nome da minha decisão. Fala o nome de Amarildo, não, rapaz. Precisa falar o nome do Pico Rodrigo. Meu Deus! O aval foi abrir a bala no carro. Deixa eu sair com a marido do carro da Câmara. Viu? Ah, meu Deus! Valeu! Ele é só o passado, entendeu? Foi? Foi no final da igreja. Foi na lição que ele perdeu agora, que foi derrotado dessa. Mas, enfim, são tempos muito estranhos, muito nervosos. E fica aqui essa preocupação cotidiana e, ao mesmo tempo, hoje aconteceu um negócio... Provavelmente vai chegar para vocês se não chegou. Eu não falo mal de ninguém, eu falo mal de ninguém. Agora eu só tenho uma arma para fazer o meu pai. Falar das coisas que eu não fiz e que a maioria faz. Hoje, quando eu estava caminhando na praça, ali no trabalho com a minha caixa de sua na mão, as 20 pessoas da praça confetando, como diz o porquinho, guardei o laço do negócio. Desafiei qualquer político do Estado do Rio com uma mesa de debate. Ué! Eu quis dizer o seguinte, eu tenho condição de debater com qualquer um. E falei o seguinte, 80% de político recebe propina. Eu não. Aí teve um que pegou o telefone, derrubou o telefone, estava no chão, aí veio depois o... Isso foi o Santiago, que falou pra mim, ó... Aí ela ligou ali e falou, ó, ele tá falando mal do meu deputado. Ele não é mal deputado, não. Agora, se a cara pulsa serviu, esse problema também não é meu. Aí passei e fui de comércio, o cara fechou a porta, assim que ele estava com adesivo de um outro deputado, e eu passei dizendo, eu tenho 128 anos. Hoje eles compartilharam, saíram lá de Itaboraí, e o candidato de Itaboraí tá tão preocupado com o seu testemunhinho no inquérito. Quérrito não, processo do tribunal de cortes levantando todos os profissionais de educação tem ter matrícula. E eu apareci em ter matrícula, pela matrícula de vereador, não tem nada a ver. Aí deram um print, já tinham feito semana passada, hoje fizeram de novo. Quem me mostrou, hoje foi avisado. E a galera tá aqui na mão, não tem nada aquilo, mandaram pra mim. Eu falei, mas antes de você, minha prima já tinha que mandar. Aí o que que eu fiz? Facebook, live, pau no lobo do burro. Aí tem que aproveitar. Deu um palanquezinho, gente, pau no lobo do burro. Então o registro é esse, a gente vive um tempo muito diferente, a política muito diferente, uma campanha muito diferente. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio em uma ruptura muito grande, muito grande. Essa eleição é uma eleição que tem muita gente aí que tá gastando muita grana, que é um deputado federal de mandato, riquíssimo que tá desesperado. Ah! Tão marcado meu tempo ali, mas eu vou encerrar agora. Achei muito legal, a filha do Eduardo Corrido de Novo, dizendo, se não fosse o papai, Dilma tava aí. Mas aí tem o melhor, filho de Cabral na televisão. Eu sou o Marco Antônio Cabral, vivemos tempos muito bons, graças ao governo dos pais, ajudamos muito ele no Rio de Janeiro. Ele, desculpa, tava maconhado, não é possível. Filho de Cabral, ia pra televisão pedir voto. Só voltou e falou assim, agradeça ao meu pai. E a filha do Cunha, dizendo, eu tô aqui porque meu pai tirou a tira. Senhoras e senhores, as pessoas ainda não entendem o que que tá acontecendo nas coisas. E isso a cada dia que motiva mais, né, Caetano? E é um reflexo da eleição 2020 também. Quem já tá preparado pra 2020, pode alinhar a sua conduta. Tem gente aqui que não é especialista, igual não, mas não já se percebeu. O gão pra tirar foto com alguém, ele se esconde, aparece um... Um suíço tá no árvore e dorme pra lá. Lá em Brasília, quando foram tirar foto com o Pesão, eu corri. Pum! Colhei, botaram leite. Peixotinho, malandro, eu tiro. Eu passo. É, eu morri, peixotinho, falou, mas já que eu tiro a foto. Falma abraçou o Pesão, eu tiro a foto. Aí Pesão falou assim, não é, Falma, você vai tirar foto no bíblio? E Falma falou, eu vou no seu Marqueiro Cataná. Obrigado, gente. Presidente, o senhor até me inspirou agora, mas eu não vou falar não. Presidente, o senhor até me inspirou agora, Mas vamos desgraçar o Pesão. Você me inspirou agora, mas eu não vou falar não. Por favor, eu sou mais candidato. Quero ver que o candidato tira foto com ele abraçado. Vamos tendo mais inscritos, passando a discussão das proposições. Você pode ver que termina essa eleição que acaba de ficar bom pra caramba. Proposições do vice-presidente, Valdain Caetano, indicando ao prefeito Val, a Secretaria de Obras, que seja feito o patrulhamento da Estrada do Minério, tendo como referência depois da ponte no sentido do Estrada do Minério. indicando a minha ordem responsável pela entrada e a colocação de placas, sinalizadores, né, para o campeão, na saída, no sentido da delegacia e como no sentido vindo para as cidades. Então, do arco, em discussão, apalhadas. e como no sentido da cidade, no sentido da cidade, Essa indicação aqui, indicando, assim, a direção de placas ali na entrada do campeão, é porque ali a gente, até moradores daqui da cidade ficam perdidos. Você não, só tem aquelas duas tetas lá aqui em que você não pode ir simplesmente direto, porque você vai pegar uma pista ali, contra a mão, né, mas indicando ali uma específica indicação para ir para o bairro ou ter uma saída, não tem aí as pessoas ficavam usando contra a mão ali, como o Sr. Fico é modelado ali, né, o morador lá está agora aí, e essa semana também, um pastor também foi levar as pessoas na igreja, foi levar o envião pela igreja dele, entrou contra a mão ali e sofreu uma multa contra a mão. porque, quando ele mostrou a escala, porque ali eu fui lá no local que realmente não tem fraca, só avisamos ali uma entrada e a segunda entrada ali, não correta, você tem que parar o carro porque até é perigoso, tipo, em menor velocidade, e eu não sei se o nosso prefeito vai fazer a corrigir aquilo ali, porque, apesar que fica dentro da jurisdição ali da autopristo luminense, ele não faz nada com alguma atitude, enquanto isso fica acontecendo se constrangimento para a população e também acontecendo acidentes. Eu acho que, acho que a gente está fazendo essa parte aqui, pedindo providências sobre essa melhoria ali, independente de ele estar na área da jurisdição, isso ou não, tem que ser esse nosso problema também para o poder evitar esses acidentes, esses transtornos ali na nossa cidade, acaba ele o órgão responsável que eu estou pedindo aí a solução para que a gente possa atender os filhos dos nossos munícipes. e a segunda indicação, é só fazer um tratamento ali na estrada do Minério, que o meu amigo, companheiro Dão, também já fez naquela região toda ali, mas, em consideração, a Cádiz, que chegou a ter esse vereador, pediu para poder fazer ali para aquela principal que vai até a casa dela, aí eu coloquei aquela estrada ali do Minério, mas, respeitando aí também a indicação do nosso companheiro Dão, com o caminhão que fez para toda a região da minha localidade. São presentes. Obrigado aí. Continua a discussão? A invatação dos vereadores chegaram para uma mesa como se acham. Aprovado. Proposição, companheiro Jair Wilson Raza Antônio, de Popula Corca, indicando o prefeito Valdo em limpeza das redes e instalação de tampas de esguros da região da igreja de Santana até a Ponte Polhão. É Polhão, Pedro? Polhão. 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 Polhão? Aliás, eu não conheço. O indivíduo da gente ficar. Polhão. Dos Polhões. No bairro em Próximo Júlio, a Inconstrução Pola, que falasse aqui a proporção, que não se levantação para a gente para a gente se pode aprovar. A Inconstrução Pola. 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 Também, entre o caminho destacado, relatado na tablada acerca do ICMS informando quais percentuais valor do município vem avançando que ele se refere ao ICMS verde e, ao fim da mesa, requerendo informações acerca da programação de ações do ponto automóvel. Você nem recebe a palavra. Senhor Presidente, demais vereadores, boa noite. Senhor Presidente, desculpe o meu atraso para aconselhar todas as atividades do dia a dia e tudo o que a gente precisa fazer e ainda atender a essa nova função de legislar, de atender a nossa população, que é o mais importante que nós fazemos aqui nesse caso de leis. Essas três proposições reiteram o pedido já realizado ao Executivo, de três ações importantes. A gente discute tanto a educação, a função tão fundamental para a nossa sociedade evoluir, para a nossa cidade crescer, para a gente construir uma cidade de futuro. A gente sabe que muitas vezes políticas públicas a gente pensa só no imediato, não pensa a longo prazo, se a gente precisa mudar essa realidade. A nossa nação, o nosso município precisa pensar diferente e o que nós temos hoje é uma educação do século XIX, ou seja, bem distante da realidade do aluno que hoje é informatizado, que por mais que a sua renda seja baixa, ele tem um celular, ele tem acesso ao smartphone, por mais simples que seja, ele tem acesso às mídias digitais, às tecnologias. No entanto, a escola que ele vive não tem nenhum computador para ele usar, para ele acessar. E esse governo, ele recebeu todas as escolas com laboratórios de informática, com computadores. As escolas parecem que não estavam montadas, mas isso não é nada, não é justificativa para você passar seis anos com os computadores desligados, desinstalados, destruídos. Hoje, se você for percorrer as nossas escolas, você só encontra uma escola com laboratório funcionando, porque o professor Eduardo, Eduardo Santos, que inclusive tive a satisfação de estudar comigo na minha faculdade, é professor de geografia, mas ele se sensibilizou com o problema e ele consertou os computadores. Ele deu o seu tempo e consertou os computadores da escola Antônio Duarte. E hoje a gente tem um laboratório único funcionando no nosso reciclo, nos nossos alunos. Então, isso é muito vergonhoso, é triste demais, é lamentável. Por quê? Bastava você não ter um técnico. Um técnico resolveria esse problema, porque ele faria uma escala, uma rotina de atendimento, de manutenção. Hoje não é difícil, você encontra técnicos de manutenção dos computadores que mais tem, são jovens, que mais tem oportunidades para trabalhar e fazer essa organização, essa manutenção desses equipamentos. No entanto, o que nós vamos é isso. Nós vamos no século XIX, que não oferece uma educação mais antenada, mais ligada às novas tecnologias e por simples desinteresse, por simples caso. Então, isso desde lá de trás, a Prefeitura não respondeu, não trouxe essa informação a essa casa, pois não vamos sentar de lutar por isso, esse ano, ano que vem, a gente tem muito ainda o que fazer e não podemos permitir que isso se perpetue mais. Agora, não sei se tem como consertar o que está lá, mas a gente precisa buscar isso para os nossos alunos. É preciso trazer essa realidade no dia a dia deles. Se nós estamos interessados, nós estamos fazendo com que a educação se reformue, se molde a realidade desse aluno de hoje. Então, essa proposição vem a solucionar esse problema. Só um minuto, presidente. Em relação ao automóvel, também me estarece muito, me deixam muito triste. Eu sei que outros companheiros e reguladores acompanharam essa evolução e esse benefício para o nosso município. Sabemos que, então, o Acente sofreu um problema de acesso à odontologia. Hoje em dia, existem vários consultórios particulares do município, mas o povo que não tem pensão, não tem como pagar. Por mais simples que seja, uma cultura são 60 reais. Ele não tem 60 reais para pagar. Ele vai deixar o dente dele estragado, vai deixar cair, vai ficar sem. Então, a gente tinha um do automóvel que atendia pitambas, que atendia duques, que atendia as escolas, que fazia trabalho preventivo, aplicação de flúor. Acompanhamento dos alunos agora acabou. Eu lembro que esse ano, ou no final do ano passado, falei sobre esse problema aqui na Câmara, colocado para funcionar embaixo do viaduto, durante uma tarde só, para dizer que, opa, está vivo. Mas está vivo para quem só viria aparecer para demonstrar uma situação momentânea? Cadê uma agenda de programação? Cadê o atendimento aos bairros? Cadê o acompanhamento à saúde básica? Que é isso que o meu ojo não vai precisando. São coisas simples, que estão aos nossos olhos, assim, ó. O senhor não faz com que ele não quer me dar trabalho. Mas prefere gastar dinheiro com outras coisas. Que existe, sim, gasto com outras coisas. Então, isso entristece, porque o automóvel está largado lá o tempo, está num lugar descoberto. Pode estar legal. Você vai lá virar a chave ali, então você troca a bateria para você usar e vai funcionar momentaneamente, mas se deixa estragar, se deixa destruir o patrimônio. Tem que atender o nosso povo. Atende para fazer firula, para aparecer, mas depois sonhe. De repente, agora, a época de eleição vai voltar a funcionar. Pode ser. A gente vai ver ele rodar por aí. Então, esse automóvel é o nosso patrimônio, é importante ser mantido, é importante ter uma agenda de trabalho e ele vai para a rua atender o povo que precisa. Então, essa situação do automóvel foi importantíssima. Tanto do automóvel quanto do caminhão da saúde. Também tínhamos esse atendimento aos vários mais distantes, minérios. Atender, de repente, os acamados. Enfim, tem tanta coisa, tantas ideias interessantes que não se precisa colocar para funcionar. Visando a saúde e a atenção básica, a saúde preventiva. Em relação ao CMS verde, é algo que eu já venho falando desde o início do mandato, por ter certeza, ter mais do que convicção de que a proteção ao meio ambiente, é uma ladrão de diversos outros direitos de cidadão. Então, qual possui reserva vegetal, nós temos uma reserva remanescente da mata planta no município, muito preservada, tem um trecho muito preservado, acerto, com a cozão aqui, e outros trechos também, outras manchas, né? Que precisa ser levada uma política ambiental séria. Rediscutir com os forceiros, rediscutir com o Rio Bonito, por exemplo, com o Maricar, as nossas divisas, trazer de volta o corredor ecológico, essa ideia do corredor ecológico que foi fomentado pelo governo do Estado, que está abandonada. Além de tudo, o governo tem condição de ter dinheiro com o CMS verde, de ter verba, mas não procuram fazer o dever de casa. Vamos fazer o feijão com arroz, que está muito bom, daqui a pouco acaba, ou daqui a pouco a gente tenta empurrar um outro candidato aí, vamos fazer só no nome da eleição, e vamos enganar o nosso povo mais uma vez. Então, isso nos entristece, eu acho que o Brasil está acordando para essa necessidade de acompanhar, de ter um acompanhamento mais contínuo dos mandatos, e fazer com que ele aconteça o que está acontecendo hoje lá, na Rua Ouro da Ambiação. As máquinas se posicionaram, um contêiner está lá para fazer a obra, sumiu todo mundo já. O contêiner está parado, as máquinas estão paradas, e ninguém tem serviço, ninguém tem nada. mais uma coisa para encarnar o povo estampar. Então, uma obra eleitoreira que busca apenas lute e criar as pessoas, sempre está trabalhando, e agora não tem mais dinheiro. Então, o que que resolveu fazer? O que que a gente tão foca em alguma outra ação que você vai começar e vai terminar? É assim que a gente precisa trabalhar para a história criada, parar de fazer fofoca, política, em cima de um trabalho que é sério, que é um trabalho de gestão. Então, essas três indicações, eu espero que o governo nos responda, para que nós possamos acompanhar, que é o mais importante na condução de um mandato. Pode passar, presidente. Nós vamos acompanhar, senhoras e senhores. Ok, está ótimo, tudo bem. Muito obrigada. Continua a discussão, convido o vice-presidente. Obrigado, senhoras e senhores. E aí, eu fui em Silva, eu era assessor do Eduardo Paes, era uma hendeta do Eduardo Paes para Pestamose, e a Pestamose perdeu a hendeta. Carlos Pereira, que ligou, e eu fui no gabinete dele. Ele estava de bermuda, sandáia de medo, com o fau de serrano. O gabinete dele era em cima de uma direção de educação, sem ele de educação, lá na escola de classificação do pessoal, mas em cima do live dele. Eu achei que era legal discutir dele. E ele falou, ah, não sei se esse é assessor que o Eduardo faz, às vezes ele consegue transformar isso numa ambulância, um caminhão. E aí ele teve a ideia, a ideia foi dele. E eu convenci o Eduardo, houve dificuldade de ter uma. Foi até legal que quando chegou o caminhão, o vereador de Ulisses dobrava. Porque o Carlos Pereira fez questão que eu estivesse junto do caminhão. Achei de tudo legal. Eu concordo com a vereadora em relação a isso. Agora, uma coisa que eu pergunto. A vereadora falou de homens eleitoreiros. O que eu mais vi na política foram homens eleitoreiros. Inclusive muitos do governo Carlos Pereira. Mas eu vou deixar uma pergunta. A vereadora falou de homens eleitoreiros. O governo que é tão bom. O governo que foi tão maravilhoso. Se eu somar o número de processos só dos secretários que saíram, se tiver menos de 100, eu vou de nome. Obrigado, gente. Então eu vou deixar o número de processos. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero direita de resposta. Ele tem resposta a mais. Eu quero assinar um livro aí. Eu vou ver o regimento. Aonde está? Qual? Dá um regimento para ela aí. Eu não entendo. Olha a senhora. Se fosse a senhora, não dá para dar. Isso é só uma das águas. Mas você pode estar aqui guardado. Cada vez que está chegando... A senhora pode dizer? Porque eu não estou no governo. Eu não estava falando. Eu não posso atribuir. Eu vim falar. Estou no governo. Mas eu estou no mandato. O prefeito tem que andar? Não interessa. Ele tem uns padrinhos dele que estão em rondão. Não é nervosa. Por que? Não é nervosa, não. O vereador quer falar. Pode. Eu estou no calmo. Eu estou no calmo. Só quero até pedir desculpa. Não são seis. Só mais de duzentos de vocês. Sem problema. Pode falar. Está certo? Uma palavra para o vice-presidente dessa casa. Está vendo? Cada vez que está chegando. Esse caminhão... Eu acho que... Eu acho que... Se souber aproveitar a ir hoje... Foi bem vindo. Em lugares que não tem esportinho. Lógico. Mas... É uma grande dificuldade. Graças a Deus. Hoje tem desportinho. Eu acho que... Hoje é mais viável a gente... Fiscalizar. E solicitar. Que esse atendimento... Chega em nosso trabalho. Em vez de... Ser um caminhão. Que... Eu acho que... Não é tão viável hoje. Mas... Pelo menos assim... Na nossa... A cidade aqui. O pé. Mas assim... Talvez em Pitânicas. Talvez em outros lugares mais. Agua Verde. Outro lugar que possa... Fazer esse trabalho. E é de grande aproveito a nossa população. É... Concordo com a vereadora. A gente realmente tem que fazer as coisas funcionar. E aí... Simples. Vejo também... É um... Fator muito importante para a nossa cidade. Então... Nosso meio ambiente. O dado... Decadar recurso. Não é? Poder... Fazer esse trabalho. Só concordo com a vereadora. Quando ela fala que... Está abandonado. Está tudo largado. E aí também... É injusto. Pois hoje... Nossa cidade... Com as 8 dificuldades... Vai passar no país. Nós estamos fortemente... Funcionando nossos bairros. Mas pô... Nós temos um bom atendimento... Na nossa cidade. Então... Trazer esse governo... Para que a vereadora... Está selecionada. Mas todos aqui... Agora... Tem que ter imagem... De um governo... Que... Está administrando... Sem dinheiro... Um recurso contato. E o povo disse... Uma vereadora. Claro que ela é... É oposição... Que realmente... Coloca... A sua... Postura... Mas... É... Se a gente fazer... Vereadora... Toda cidade... A gente vai ver... Que a nossa cidade... Está caminhando... Em todos os sentidos... Por mais que precisa... De material... Manilha... Câmbio... Para poder fazer... O que a gente realmente... Não deixa... Mas a gente... Não tem que ter orgulho... Que a nossa cidade... Está no momento... Tão difícil... E... Conseguindo caminhar... E... Quando a gente vê... Que tem algum município... Que não tem... Antes disso... Para colocar nas máquinas... Aí que é aberto... É... Então... Eu... Quando eu vejo... Falar... Dessa forma... Fico um pouco triste... Mas... Não se importa... Para a vereadora... Brigar... Com o caminhão... Atender outros lugares... Que necessitam... E a gente... Lutar... Para a gente poder... Conseguir... Todos os pais... Atender... A nossa população... E defender... Realmente... Em três dias... Essa casa está aqui... Para isso... Para poder fazer a diferença... E... Eu acho que... É um momento de mudança... Em todo o país... Nosso município tão pequeno... Para poder fazer a diferença... Muito mais na casa... Obrigado presidente... Em discussão... Dois vereadores... Estão atrás do muro... Aí... É em cima do muro... Não... É atrás do muro... Um treinário... Por favor... Vou colocar em discussão... Em votação... Preciso... Mais dois aqui... Enquanto isso... Só um comentário... Só protocolado... Na Câmara... Hoje... Pedido por senhor... Antônio Luiz Lima... Meludo... Ele disse que... Ele foi bloqueado... Nas páginas... Do Facebook... Da Câmara... Eu vou... Para mim... Isso é muito estranho... Não é normal... E eu vou pedir... A empresa que lida disso... Para poder verificar... Estou lendo aqui... Estou correspondendo... Não sei quem é... Antônio Luiz Lima Meludo... Que disse que... É querente... Sem qualquer justificativa... Seu acesso... Foi excluído... Nas páginas sociais... Da Câmara... Facebook... Para ele... Que possa poupar... Sua participação... Não sei lá... Se não for feita... Que é a ordem... Que eu determinei... Todos os defícios falsos... Para serem bloqueados... Está determinado... Enquanto eu for presidente... Quem não tem coragem... De botar a cara... Não merece... Se ele está usando... O defio falso... Está bloqueado... Vai continuar bloqueado... Mas eu vou verificar... Se foi ele mesmo... Se ele... For pessoa... Identificada... O que não é normal... Eu estou aqui... Foi meu protocolado... Dia 5 de setembro... Hoje... O protocolado... O protocolado... O protocolado... O protocolado... Estou dando ciência... Para os vereadores... Que... O único jeito... Se tivesse que utilizar... Um perfil falso... Aí... Não tem jeito... Para bloquear o jeito... Se tivesse que fazer... Como se acham... Aprovar... Passeio da explicação... Pessoal... Operadora... Aline... Bem... Presidentes... Demais vereadores... O que eu tenho a dizer... A princípio... É... A democracia... Precisa de... Oposição... Sempre... Sempre tem que haver... Outra opinião... Contrária... Não dá para todo mundo... Aceitar... A cartilha... Que uma pessoa dita... Ponto... E fato... Tenho muito orgulho... Já falei dessas vezes aqui... Da minha herança... Política... Do meu pai... Tudo que ele construiu... Para essa cidade... É inegável... Tudo de positivo... Que foi construído... Claro... Como nenhum... Como todo ser humano... Todos terem feitos... Todos têm limitações... Isso é... É... É claro... Mas... Sem dúvida nenhuma... Não... 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 Faltou... Muita garra... Muita força de vontade... Para transformar... Tambar... Isso é fato... Transformar... O ferro de uma cara... Uma coisa... Transformou-se completamente... Em outra... Mas é muito natural... De que... Quem caminha... Se dá muito bem... Com você... É um período... Se dá muito bem... Com você... É um período... E depois... A pessoa muda de lado... Isso é fato... Né... Eu... Sempre vou manter... A minha postura... Se o prefeito falava... Que fosse excelente... Se estivesse realmente... Fazendo uma gestão... Perfeita... Como... Por exemplo... Pegar o mercado... Produtor... Iniciar a obra... E acompanhar... E concluir... Ótimo... Estaria batendo palma... Para ele... Se tivesse começado... As quadras... Da Vila Corte... Aquele trabalho... Que até hoje... Começou... Anos 2016... E até... Apresentado... Não concluiu... Cobertura de quadras... E diversas... São as ações... Que estão aí... Paradas... Ali na Rua 10... Na aplicação... Até hoje... Não terminou... Até hoje... Não buscou... Resolver o problema... E... Mais importante... Que eu iniciei... Que ele fala aqui... Os laboratórios... De informática... Continuam destruídos... E abandonados... Esse governo... Não foi capaz... De manter... Máquinas... Com simples... Acompanhamento... Técnico... Simples... Acompanhamento... A gente fala... Que se o dinheiro... Estou contado assim... Que que não fez o trabalho... De manutenção... Isso que eu faria... Se eu tivesse uma gestão... Por exemplo... É... Sempre acompanhei... Meu pai... Aos bastidores... Nunca... Tive poder de caneta... Nenhuma... Na minha vida... E não assine baixo... Tudo que ele faz... Como uma pessoa... Adulta que eu sou... Aos meus 36 anos... Não concordamos em alguns pontos... Não concordamos em outro... Toco a minha vida... Toco a vida da minha empresa... Graças a Deus... Eu presto a minha família... Por quê? Tenho posto vontade... De correr atrás... E subir os meus atos... Mas... De forma nenhuma... Nenhuma... Vereador dessa casa... Vai fazer... Evitar... Minha voz... Minha vontade de falar... Que eu tenho coragem... E vontade de falar... Porque vai querer dizer... Que lá... Em sete anos atrás... Lá... Em dez anos atrás... Era uma coisa... Não me interessa... Eu estou vivendo hoje... Me preocupo hoje... Com a sociedade... O tanguá... Se tornou... Onze horas da manhã... Onze... Dez horas da manhã... Uma amiga me liga... Dez tiros de novo... Na minha vida... Do poderante... Será que estão preocupados com isso? Será que estão construindo... Uma sociedade de tanguá... Que não é... Que não é... Que está bebendo hoje... Uma juventude largada... Isso é verdade... É sim... Não tem opção para fazer nada... Essa juventude não tem nenhuma cultura... O teatro está ali... Caindo... Caindo... Caindo aos pedaços... Mas... Será que há incentivo... De algum grupo de teatro... Algum grupo... Cultural... É uma energia... Então... Não tem... Porque não tem incentivo... Não tem interesse... Então... Minha voz vai continuar ecoando... Sim... Dizendo que esse governo... Decidiu esse dinheiro contado... A gente continua falando aqui... As obras aconteceram... Os empenhos estão acontecendo... Aguardando a gente dizer... Que festa com esses... 32 mil reais... O dinheiro que é tão contado assim... Não é tão extremo assim... Porque começa a obra na rua 8... Na ampliação... E não conclui... Está lá um mês... Parado lá... Máquina parada... A empresa está recebendo... Então... Mais uma vez... A minha voz... Não vai deixar de ecoar... Eu tenho vontade de falar... Porque ele deu nada... A esse governo... E nem a ninguém... Muito obrigada... Convido o vice-presidente... Para subir a presidência... Para fazer essa palavra... Mas antes... Lembrando os colegas... Que as alterações... Do código tributário... Foram distribuídas... E muita atenção... No subservo... Merece a atenção de todos... São palavras dessas... Eu entendi a fala da vereadora... Para dizer que querem falar... A voz dela... Eu esqueci... A vereadora... A vereadora aprovou... Praticamente... Todos... Do jeito que... Eles deram... Fiscalização... Em momento algum... Inclusive... Ela falou agora... Chegou atrasada... Ela não poderia falar... E eu... Ela até disse... Não... Não quero falar... Porque eu posso estar aqui fora da lei... Não... Ela ficou tão incomodada... Que a senhora vai falar... E... Só que um detalhe... Eu... Eu posso... Me furtar... Me falar... O que eu acho... Tudo isso que a gente está vendo... Violência... É fruto dos políticos... Mais atrás... Que fizeram tanta besteira... Que nos trouxeram... Para essa situação de hoje... A vereadora falou de gente que... Usa... Pois sai... Sai do grupo... Sai do grupo... Não tenho a menor pretensão de voltar... E não me arrependo... Agora eu queria deixar claro... Que Carlos Pereira não foi preso... Porque eu fui uma das poucas pessoas... Que quando o Ministério Público... Pediu o afastamento dele... Por 180 dias... Fui contra... Quando um bando de puxa-sacos... Que hoje... Frequenta a casa dele... Combinava... Aqui atrás... Olha... Com Paulo do Correio... Bom... Fazer o seguinte... A gente tira carrinho... Você vira prefeito... Eu quero ser secretário disso... Aí eu quero ser secretário de óculos... Aqui atrás... Sabe... Da manhã cheia... Débora Vicente... Sempre... Se tira a secretaria... Não volta nunca mais... Olha... E eu falei... Quando eu acertei... Na cadeirinha do pensamento... Na frente dela... Cara... Chamou... Lembra... Tem vereador aqui... Tremia... Macho... Vereador... Macho... Mas... Tremia... Lá... Você tinha que ir embora... Eu... Tremia... 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 E a me perguntou... O vereador... Por que o senhor tá aqui... As provas... Para tirar Carlos Pereira... Da cadeira... Tirar da cadeira... Por que? E eu respondi... Doutora... Somos uma cidade do... Pobre... Vivemos em renda... Tirar o prefeito... Nessa altura... Do campeonato... Botar alguém... Provisoriamente... No 130 guias... É dizer para todo mundo... Não bota dinheiro nessa cidade... Se a justiça entender que ele tem que ser saído, tirado, se ele for, se a justiça for lá, saio, pode, agora eu não vou fazer isso. Porque a senhora apresenta provas capazes, inclusive eu tenho todas elas, uma pia assim, uma em casa. Só que são provas, todas as investigações, que a senhora vai caminhar para a justiça. Eu não me considero capaz de analisar se isso é suficiente para afastar o prefeito. Hoje a gente é tido aí com meia dúzia de frouxo, 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 porque Carlinhos é macho. Ainda fala na frente, mas tem meia dúzia de frouxo. O senhor não traiu, não traiu não, para sair de cabeça erguida sem dever nada. Que ajudei muito naquele governo, principalmente na fase ruim. Porque o início foi bom, porque ela era Lula, o dinheiro chegando na cidade com a emenda, mas na hora do feio, o Legói foi o que segurou a peteca. E depois, traiou, como se alguém fosse escravo de alguém. Deu nada a ninguém, não deu nada a consideração dele. Ela já ia o seu Carlinhos igual, não deu nada. Um dia uma pessoa ligada a Carlinhos disse, poxa, Carlinhos botou ele de subsecretário de educação, e olha o que ele fez, muita coisa, morreu, um momento horrível, trabalhei muito, ajudei a melhorar a imagem dele, quando ele tinha 70% de rejeição popular. 70% de rejeição. Eu era uma das pessoas que escrevia no jornal do FEDERA o governo dele. Então, voltando a essa questão, na época que meia coisa de poxa, de bucha, saco, escuro, chum, está lá. Aqui atrás, olha. Não me dá essa brincadeira de óbito, eu tenho uma máquina, e a gente bota uma empresa para a terra planária. E por incrível que pareça, Paulo dá uma roupa da paixão. Paulo do Correio, que é um cara que eu tenho mil diferenças, Paulo me chamou ali atrás e falou assim, eu não quero isso não. Ele se empolgou de ser prefeito. Porque dançava carinho, dizendo, era a Câmara, tá, prebóia? Era a Câmara, e já tinha seis votos para tirar. Eram os nove, já tinham seis combinados. Só quem não queria era eu. Se eu não me engano, Chorzoé, e tinha mais um. Tinha uns que hoje andam mais para cima. Olha, olha como eu sou fiel a ele. Já tinha negociado a acidentaria de óbito, que é praia, Paulo. E Paulo me chamou e falou assim, eu não quero isso não, Chorzoé. Disse não é de Deus, não. Desse jeito, Paulo falou, não quero isso não é de Deus. Foi o Paulo que te falou um negócio. Uma vez, caçaram a exalidade. Na maior covardia. Não teve um e ficou de pé. Vou te dar um conselho, deixa no plano da justiça. Já na justiça achava que tinha que tirar o problema dele. Não sou eu que vou pegar o microfone para defender. Mas não percebo que vai tirar a carinha da cadeira. E viram o discurso aqui nesse mesmo lugar. O mesmo frouxo que estava aqui. Sentou aqui e falou, é isso mesmo, meu leitor. É isso mesmo. Frouxo, bola. Frouxo. E depois o senhor fica tendo de óbito aqui atrás. Ele, o outro, que falou. Ai, eu quero educação. Eu tenho um negócio que faço assim uma parada de ligar à educação. Aqui, ó. Sentou aqui, ó. Nessa cadeira aqui, se não me engano. É isso mesmo. E olhando perplexa ali. Por isso que aquela fala sua na nossa reunião. Que pouca gente sabe. Nós fizemos numa reunião na segunda-feira, quando eu saí daqui. A base de água. Para falar da minha candidatura. Deu 520 pessoas. Não levei padrinho. Não botei ônibus para buscar em casa. Nem ameacei. Se tiver que boiar agora, está fora no futuro. Não fui ninguém do governo. Ó, secretário. Vai para uma reunião. Expõe o celular. Porque no município aqui, pertinho, um ex-prefeito fez isso. Ainda pediu 30 salários de cada domiciliar. Eu não. E ouvi lá, pessoas como o Zerginho, não devo nada no Seano, não devo nada a Valder. Estou com eles que acreditam no projeto. E o dia que me decepcionar, eu falo para cá e estou falando aqui. Foi assim ou foi? Coisa linda. Estou saindo lá emocionado, com a certeza que o caminho é esse. Então, repito. Meu questionamento é, que obra eleitoria é essa? Que governo é esse que na minha reunião só teve três secretários? Na minha concepção. Se eu sou o candidato do governo, tem que ter todo mundo lá. Teve uma pessoa que veio falar comigo, ó. Fulano está com o Marco Abraão. Eu falei, não é? Tá certo? Marco Abraão, quatro turmandados, esteve junto com o governo da outra vez. Eu quero pegar os outros. De marco o máximo que eu puder. Mas eu não posso falar mal do Jorginho e de pregoia. Agora, vem a T. É T que chega no comissionado a três mil reais. E o cara vai lá e adesiva o carro. Porque tem gente pagando três, quatro mil para adesivar o carro. Tem gente dando moto zero para a gente ter mil votos. Que se perder a eleição vai ser preso. Eu não. E eu repito. Não, tenho um processo. Aí eu explico dois e busco um negócio, inventa um. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver forças, eu vou trabalhar. Não sou o exemplo da perfeição. Mas procuro errar o menos possível. Não sou ladrão. Vinte e oito anos em política. Fui gestor. Cultura, com educação, com turismo. Dois mandatos da presidência. Não sou ladrão. Quem crê em processo, que responde. Digo mais. Meu registro já está deferido. Um dos primeiros. Quarenta e seis já dançaram. E tem gente que não está nem dormindo. Porque só lá na relação tem mais de trinta. Devia que vier para a saúde, educação, compra superfaturada de merenda. E vai para a rua falar besteira. Para cima de mim, só se for com o sniper. Porque ele que dá um tiro lá de cima. Muito obrigado. Não tendo mais maternas. Teclado encerrado esta sessão. Marcando a próxima para a segunda que até recebeu.